Essa é a recepção agora para o ex-presidiário na frente do hotel. Olha, é uma vergonha atrás da outra. Esse presidente pode estar na presidência com a ajuda de alguns ministros, mas ele vai estar sempre aprisionado de qualquer lugar do mundo que ele for. Vocês viram aí, né, pessoal? São histórias que o povo conta. Vocês não vão ver isso na Globo, nem na mídia marrom. Mas aqui nos canais de direita você vê. Por isso que eles querem censurar as redes sociais. Vocês viram aí a recepção? Segundo as informações, pessoal, aí o Lula fechou um andar inteiro do hotel aí por causa da segurança para ele e para a comitiva dele, né? Para vocês verem aí. Diz que a diária lá pode chegar até 15 mil libras, ou seja, 95 mil reais. É, pessoal, é complicado, pessoal. Vocês que fizeram o L aí, ó, o pai dos pobres aí. E detalhe, lá na Embaixada Brasileira tem local para ele, para ele só hospedar lá. Mas não, ele preferiu ir para um hotel com a diária de até 95 mil reais. Faz o L aí, você que votou do Lula, o pai dos pobres. Valeu, pessoal, compartilha para todo mundo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.